Zé de Camargo criticado pela arrogância. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site extra.globo.com Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Zé de Camargo, muito infantil, ele, toda entrevista que ele vai, qualquer podcast que ele apareça, ele sente uma necessidade de dizer que ele foi o retadão, que ele pisou em Zilu o tempo todo, que mulher feia tem que ser traída, que só casou porque ela estava grávida, que ele cansou de viver com ela, que passava o rodo em tudo, em todas as mulheres que ele queria. Olha a arrogância, ele tinha aos pés dele, não é? Aí ele disse que ele chegou um momento que ele já tinha amante há muito tempo, Graciele, que foi amante dele durante uns 10 anos, e aí ele, o retadão, chegou e disse que ele chegou um momento em que ele não queria mais continuar vivendo uma vida dupla e resolveu colocar um fim no casamento com a mãe dos três filhos. Na verdade, não foi ele, por ele, até hoje, Graciele era amante, e Zilu estava lá sendo, ele passando o rodo e ela em casa, mas uma mulher de classe, mãe dos filhos dele, que ele nunca teve respeito por isso, não é? Então, ele disse que chegou o momento em que eu falei, peraí, eu não aguento mais ficar fazendo o que eu estou fazendo e ficar passando por bonzinho. Fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz, são hipócritas e mentirosos. Eu cheguei no momento e falei, não dá mais para segurar esta onda, quando eu saí fora e fui detonado. Não foi ele, Zilu foi quem deixou de ir, pediu o divórcio, porque por ele, ele estaria até hoje, ela como amante, e deveria ter ficado, né? Porque aí, até hoje, Graciele seria amante, né? Em 2014, Zilu desabafou na web que Graciele, atual de Zezé, era amante, havia nove anos. Ou seja, desde 2005, em que o Serfanê já afirma ter sossegado. O cantor só revelou publicamente o romance com Graciele em 2014. Pois é. E aí? E aí, o que é que você pensa sobre isso? Quem saiu perdendo? Zilu chegou e disse um dia. Saiu perdendo quem não ficou comigo. Deixe o seu comentário.